Olá, meus lindos e minhas lindas! Tudo bem com vocês? Olha nós aqui outra vez, Maria da Luz trazendo mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje, aliás, a tag de hoje, dessa semana, é assim. Então, nós fomos desafiadas a fazer um prato que a gente nunca fez e que a gente nunca comeu, tá? Então, o nosso desafio da semana é esse. Então, gente, eu nunca fiz e nunca comi panqueca colorida, tá? Essa aqui é de beterraba, tá? Ficou dessa cor. Eu não coloquei muita beterraba, tá? Por isso ficou dessa cor. Mas se você colocar mais beterraba, ela vai ficar mais vermelhinha. Eu quis que ela ficasse um pouco rosa, tá? E essa daqui, de salsinha. Então, eu nunca fiz e nunca comi panquecas coloridas, tá? Eu sempre achava que dava gosto, né? Ficava... Não era gostoso. Mas daí, gente, eu falei, não, eu vou fazer dessa vez. Eu vou fazer, vamos ver se é bom mesmo. Gente, não é que é bom? Não sai muito sabor, não, tá? Não modifica muito. A de beterraba, então, parece que nem fui colocada em beterraba. Gente, o barulho aqui tá terrível, hein? É difícil gravar aqui, onde eu moro. Ô, senhor! Então, a de beterraba, gente, nem parece, né? Que você acrescentou beterraba. Mas a de salsinha tem um pouco, um pouquinho assim, lá longe. Você sente que aqui tem salsinha. Mas nada assim que se diga, ô, eu gostei, tá, gente? Eu gostei. Então, conta aí nos comentários se você já fez, se você gosta, tá? Desse prato aqui maravilhoso e abençoado. Curte e comenta. Então, as participantes dessa semana são... Então, essas são as participantes da semana. Vão lá dar uma ajuda, dar uma força também no canal das meninas. E vão ver lá as piripécias que elas, assim, fizeram. Tá, meus corações? Então, vamos lá pro vídeo, vê lá como que eu fiz essa receita dessa panqueca colorida. Que ficou, ó, um brinco. Eu achava que era ruim, né? Sempre achei que era meio estranho. Mas é uma delícia. Então, corre lá e fica até o final do vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para a nossa panqueca colorida, nós vamos precisar de um copo de leite, uma xícara de farinha de trigo, um ovo. E vamos bater tudo no liquidificador, esses três ingredientes. Lembrando, gente, também que eu coloquei sal, tá? Eu não esqueci de mostrar aí, mas eu coloquei um pouco de sal e não coloco óleo. Agora eu vou bater essa receita agora no liquidificador. A salsinha e a beterraba fica pra depois. Vamos lá bater agora. Houve um acidente de percurso aí, gente. Quebrou o meu liquidificador. E eu corri na casa da minha filha e peguei o liquidificador dela. Agora nós vamos colocar a salsinha, tá, gente? Se você quiser ela mais verde, você coloca mais salsinha, tá? Você coloca aos poucos, tá, gente? Bate, aí você olha a cor. Pra mim, essa quantidade foi o suficiente, tá? Agora vamos fazer aí a nossa panqueca aí no fogo, né, gente? Todo mundo sabe fazer panqueca, né, gente? Untei aí com um pouco de manteiga. Aí a frigideira. Tá? Untei. Passa aí um papelzinho. E agora vamos colocar a massa. Eu coloco assim mesmo, gente, tá? Que eu não sou cozinheira profissional. Olha aí, gente, que cor linda e abençoada, tá, gente? Será que isso vai dar certo? Será que é gostoso, gente? Panqueca verde? Não sei não, hein? Eu nunca comi isso aí. Então, vamos... Eu espero que seja bom, tá? Eu sempre fiquei assim meio arreciosa em fazer panqueca verde porque eu achava que ficava muito com gosto de salsinha. Então, vamos ver isso aí, essa bagaça aí, se realmente ficou bom ou não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu fiz seis panquecas verdes, tá, gente? Agora, o restante da massa, eu vou colocar agora a beterraba, tá? É a quantidade, gente, que você acha que tá bom, tá? Eu não vou medir e tal, mas a quantidade que você acha que vai dar certo, tá? Coloquei uma quantidade, pra mim, ficou rosa. Mas se você quiser mais vermelhinho, você coloca mais beterraba. Então, você unta e agora vamos fazer a nossa panqueca rosa. É, não ficou vermelha não, gente, ficou rosa. Eu achei bonito, gente, a cor. Não sei o sabor, né? Vamos ver aí no sabor. Então, eu vou fazer a nossa panqueca rosa. Terminando de fazer agora as panquecas, né? Deu seis panquecas verdes e sete panquecas rosa. Agora, vamos colocar o nosso recheio, tá? Recheio de carne moída. Gente, eu não gosto de colocar muito molho na minha panqueca, não. Então, eu vou colocar pouquíssimo molho, tá? Eu gosto ela mais seca. Mas tem que colocar um pouco de molho, tá? Aí na travessa, pra colocar as panquecas em cima. Bom, então, essa parte aí, você sabe mais do que eu, né? Olha como que ficou, gente, as cores maravilhosas, tá, gente? Vamos colocar aí um pouco aí do molho. Atravessa. Tá, gente, as cores maravilhosas. Então agora eu vou colocar o resto do molho aí por cima Como eu já falei, eu não gosto de muito molho, tá? Eu gosto, era um pouco seca mesmo E vamos colocar um pouquinho no forno, tá gente? Uns cinco minutinhos Três a cinco minutinhos no forno Então olha aqui, gente, olha O prato que eu nunca fiz e nunca comi Panquecas coloridas Eu sempre vi as pessoas falando Mas eu achava assim Panqueca colorida deve ser horrível Porque é com salsinha A verde coloca essa salsinha A vermelha coloca a beterraba A laranja coloca a cenoura Gente, isso deve ficar horrível Nunca que isso é bom Mas eu testei, gente Olha, testei e gostei, tá? Então olha aqui, gente, meu prato Meu prato tá bem suado Então eu cumpri, né? Eu cumpri o teste Então a tag dessa semana foi Uma comida que você nunca fez e nunca comeu Então essa foi o meu prato, gente Então essa foi a minha comida O meu teste dessa semana Tá? Então Eu passei no teste, né? Porque eu fiz E agora eu vou experimentar Olha, eu já experimentei, viu, gente? Peguei um pedacinho e experimentei, tá? Mas agora eu quero que vocês vejam assim A minha reação eu comendo Essa maravilha De panqueca E aí E aí E aí Então aqui está a verde Que foi com cebolinha E a vermelha Que foi com beterraba Vamos experimentar Vamos lá A vermelha Coloca um pouco de feijão com arroz aqui Para mudar o álbum Tá bom? Agora vamos experimentar agora A vermelha Vamos lá Gente Não muda o sabor Pode fazer Que não muda o sabor Não muda o sabor Tá aprovado Panqueca colorida Não muda o sabor É como se fosse Como se não tivesse colocado salsinha Como se não tivesse colocado beterraba Sabor Não modifica Tá? Tá aprovado Então esse foi o meu prato Esse foi o meu vídeo dessa semana Espero que assim vocês tenham gostado Façam que vocês não vão se arrepender Panqueca colorida Ó Uma delícia Fica com Deus E até a próxima E vamos agora Saborear o resto da nossa panqueca Panqueca